Olá, e hoje eu convido vocês para fazer um tour comigo nessa cobertura duplex localizada aqui no bairro Humoarã. A cozinha dessa cobertura também, ela chama bastante atenção. Possui vários armários de alta qualidade e ainda eles colocaram a porta de correr para otimizar espaço e deixá-la também bem isoladinha. A cobertura tem dois quartos sendo uma suíte, armários planejados e ar-condicionado nos dois quartos. Música 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 Ainda no pavimento superior tem esse espaço aqui que você pode adaptar ele como uma sala de televisão, um escritório ou até mesmo um quarto. Possui além do espaço ainda um lavabo para dar todo o apoio nessa parte aqui de cima. Música No pavimento superior tem essa área gourmet maravilhosa que já tem essa jacuzzi, a churrasqueira e ainda o espaço para você colocar uma mesa aqui bem espaçosa para receber a sua família, os seus amigos e ainda ser contemplado com essa vista maravilhosa. Música 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 Nós estamos no 15º andar e eu te convido para vir conhecer essa cobertura pessoalmente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aguardo seu contato e até o próximo vídeo. Música 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 Música